Olá pessoal, Pedro Júnior aqui e hoje eu quero falar sobre essa fruta que praticamente todo mundo conhece e você encontra em vários lugares supermercados, pelos sacolões, hortifrutis do Brasil inteiro você encontra nas feiras, você encontra na fazenda, no sítio o que é isso daqui? A gente conhece por mexerica aqui em Minas Gerais também é conhecido como bergamota, bergamota e isso aqui é muito bom gente muito gostoso para você comer como fruta, você descasca, arranca essa casca aqui e come com bagaço e tudo, é o que eu gosto de fazer a mexerica poncano, o caso é essa aqui a bergamota você pode usar ela de várias maneiras uma das artimanhas da bergamota é o óleo essencial da bergamota o óleo essencial da bergamota ele é usado para aromaterapia ele é usado, muito usado na aromaterapia que é uma terapia onde você utiliza e absorve digamos que as propriedades terapêuticas pelo cheiro pelo seu olfato, é isso aí, muito interessante a maioria das vezes na aromaterapia você usa os óleos essenciais tópico, você coloca sobre a pele e faz massagens a aromaterapia ela trabalha com massagens mas você pode usar o óleo essencial pingando uma, duas gotinhas debaixo da sua língua, nada impede você fazer a ingestão desses óleos essenciais é claro que você deve levar em consideração que um óleo essencial ele é digamos que a fruta concentradíssima nos seus princípios ativos que estão em meio ao óleo ou seja, é lipossolúvel essas substâncias lipossolúveis da bergamota a maior dessas substâncias não estão na polpa da fruta estão na casca, tá? e isso é retirado da casca você precisa de várias e várias frutas dessa daqui por exemplo, para você extrair pouquíssima quantidade de óleo anti-inflamatório essencial, então é concentradíssimo por isso que você usa gotas você não vai tomar 1, 2, 3 ml desse produto não, você usa gotas óleo essencial de bergamota ele é muito bom para o estresse bom para insônia para bipolaridade também e para depressão além disso, é um anti-inflamatório natural anti-inflamatório e também um antibiótico você pode estar usando para todos esses fins principalmente tópico quando você usa topicamente você vai usar o óleo essencial de bergamota junto com um óleo digamos que faz a junção entre os dois para que você tenha um efeito melhor a gente chama de óleo base para você colocar junto com o óleo de bergamota para fazer as massagens para fazer a aplicação tópica então comigo hoje você aprendeu que o óleo essencial de bergamota ele é muito bom ele é muito interessante para os fins que eu acabei de mencionar para você talvez você nem sabia que existia aí óleo essencial de bergamota para você comprar, tá? existe várias lojas de produtos naturais que vendem esse tipo de óleo um óleo com qualidade, tá? é bom você ter a sua loja de produtos naturais aí de confiança para você comprar para você adquirir esse tipo de óleo essencial a gente tem óleo essencial de muitas outras frutas e também plantas medicinais a aromaterapia é um ramo de estudo da naturopatia no curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil você vai aprender como utilizar os óleos essenciais da forma correta aromaterapia uma disciplina da naturopatia assim como por exemplo você tem a fitoterapia também dentro desse curso que é utilização das plantas medicinais onde você vai aprender tudo sobre plantas e sobre os óleos extraídos de plantas é o que eu estou falando aqui, tá? isso é extraído de planta e além disso você pode usar a planta também com outros fins você pode usar a tintura você pode usar o chá você pode usar a rasura todas essas são possibilidades que você usa com as plantas medicinais isso aqui na verdade é um alimento mas também é uma planta medicinal com fins terapêuticos isso você vai aprender dentro do curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil eu quero dar um recado para você profissional da área da saúde indústria da saúde Brasil e Brasil com Z você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado exatamente isso você pode a partir de agora fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo olha a indústria da saúde Brasil ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção doutorado em naturopatia via ensino à distância extensão universitária em fitoterapia também na modalidade EAD extensão universitária em naturopatia também via ensino à distância extensão universitária em ortomolecular mais talassoterapia tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil brasil.com.br acesse e tenha mais informações inclusive esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora de domingo a domingo a qualquer hora para ter mais informações indústria da saúde Brasil brasil.com.br não perca tempo as aulas são online as aulas são transmitidas ao vivo em tempo real você vai poder comunicar, dialogar com o seu professor professor tá e dentro de dois anos você conclui o curso pega o seu certificado e pode trabalhar na área da saúde natural porque a naturopatia é uma profissão assim como todas as profissões que a gente tem no brasil o profissional da naturopatia é aquele que orienta os seus clientes pacientes a usar métodos naturais para promover a saúde não perca tempo liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp fale com o PHD ou doutor naturopata João Dapper da faculdade de indústria da saúde Brasil e faça o quanto antes a sua matrícula e comece a estudar já coloque mais uma profissão no seu currículo acadêmico